Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, das 18 horas, até por volta de 18 horas e 30 minutos. Esse é um programa de utilidade pública, então é um programa feito de perguntas e respostas. E ele está no ar única e exclusivamente, graças à equipe técnica da TVE, que coloca, através da internet, o nosso programa no ar. Para que vocês façam as perguntas que vocês desejam fazer, peçam os esclarecimentos que querem pedir, eu vou colocar aí na tela, o nosso diretor de imagens vai colocar na tela os nossos endereços. Vocês podem mandar as perguntas para o e-mail do programa, que é esse que está aí, ou então para o WhatsApp, que também está aí na tela. Vocês podem usar qualquer um desses dois endereços para mandar as perguntas, qualquer uma delas, a respeito do programa. Não precisa ser necessariamente do programa do dia, mas do programa, da programação em si. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você pode clicar no site da TVE, ali onde diz TVE ao vivo. E daí você assiste o programa ao vivo em qualquer lugar da cidade. Está bem? Hoje nós já estamos em janeiro de 2022 e começamos desde ontem com os programas temáticos. Então nós vamos iniciar hoje com o doutor Taizir Elwinde a falar sobre direito imobiliário. E o tema que o doutor Taizir Elwinde escolheu é um tema apropriadíssimo para a temporada, ou seja, aluguéis temporários. Boa noite, doutor Taizir. Como vai, senhor? Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo está bem? Tudo bem, graças a Deus. Esta é uma época em que os aluguéis temporários fervilham em todas as praias do Rio Grande do Sul e em algumas cidades do Brasil também, porque as pessoas querem passar as férias, claro. Então eu gostaria que o senhor falasse, por gentileza, doutor Taizir, em que consiste, o que é aluguel temporário. Exatamente, Machado. Agora, a escolha desse tema foi exatamente pensando no período que agora muitos já fizeram a sua alocação, outros estão procurando alguma alocação de temporada. E o que é essa alocação de temporada? É um aluguel atípico, digamos assim, um contrato de locação diferente de um contrato de locação normal, porque ele tem um prazo de duração máximo de 90 dias. E ele tem flexibilizações em relação às obrigações e deveres, porque é um contrato que pode ser feito de 2 a 90 dias de duração. Então, essa é a peculiaridade. Ele é um contrato que visa exatamente positivar, organizar as relações de locação para que se evite tumulto judiciário por uma falta ou outra. Mas, em regra, é isso. É um aluguel de temporada e nada mais é do que as férias, a alocação para as férias das pessoas. E, enfim, o que seriam, assim, os cuidados? E aí, eu queria focar hoje o programa todo nesses aluguel de temporada, exatamente para ajudar nossos telespectadores, na hora de fazer um contrato de temporada, observarem alguns cuidados na hora de formular o contrato, quando encontrar a sua casa, qual é a melhor forma. Então, assim, vamos começar já com os cuidados que o inquilino de temporada deve ter quando está procurando ainda a casa. E o primeiro cuidado é, se você está alugando uma casa em um local que você desconhece, o que eu indico? Procure um corretor de imóveis ou uma imobiliária de confiança. Mesmo que a imobiliária ou o corretor tenha tradição no mercado, você vai fazer uma pesquisa nesses sites de busca, como o Google, que puxa tudo que tem de reclamações e ações judiciais, para ver se aquele imobiliário ou aquele corretor não tem muita reclamação contra ele, ou muito processo contra ele. Agora, caso você queira fazer um contrato de locação com um particular, e aí você escolheu, eu escolhi a casa e tal, e é um contrato particular, paciência, é para lá que eu quero ir, lá em Santa Catarina, lá na Praia de Bombinhas em Santa Catarina, é para lá que eu vou, não conheço ele, mas vi o site, vi o anúncio e vou para lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer nesse contrato com um particular é pegar o nome e os documentos dele, fazer uma busca detalhada em relação a reclamações, vai nas redes sociais, vê no perfil dele se tem reclamações, se tem queixas em relação a ele, se ele é bem elogiado, se ele tem o círculo de amigos dele, como é, se não é um perfil muito recente, enfim, ações judiciais lá naquele estado ou em outros estados, pelo site de busca também. Então, assim, fez toda essa pesquisa em relação a quem está alugando, seja uma imobiliária, ou seja, um corretor ou um proprietário particular, você vai verificar a propriedade em si. Se for uma casa, você vai pedir fotos atualizadas, recentes, e com essas fotos recentes em mãos, vai entrar no Google, no sistema de pesquisas de imagens, e vai comparar as fotos que você tem com as fotos do local. E o importante é pedir fotos também, além das fotos do imóvel, fotos da redondeza, para que eu possa fazer essa comparação de fato. Comparou, está tudo certo, vai pegar e vai buscar a vizinhança, mesmo que seja longe, liga para o mercadinho, pergunta se conhece o senhor tal, que se diz proprietário da casa tal, se ele costuma alugar. Tudo correto, por fim, conferir a localização exata do imóvel, porque muitos imóveis do Machado são alugados uma quadra do mar. Eu já passei por isso, aluguei uma casa uma quadra do mar, na Praia do Sonho, ali em Santa Catarina, só que a quadra tinha, eu acho, uns dois quilômetros. Então, assim, era realmente uma quadra do mar, mas tinha que ir todos os dias de carro, porque eu levei minha avó, ela não podia caminhar tanto tempo, e eu não tinha o que reclamar, porque, de fato, eu era uma quadra do mar. É a casa de Ferreira e Espírito de Paulo. Eu não consultei a localização do imóvel, tomei todas as medidas, mas a localização exata do imóvel eu não consultei. Então, tu consegue ver, a partir de um site de pesquisa, desse Google Maps, qual é a exata localização do centro, do mar, o que que tem na volta, enfim. Esses são os cuidados que tu deve tomar antes de celebrar um contrato de locação por temporada. Pois, eu queria fazer para o senhor, doutor Taizer, duas perguntas. Uma, o senhor já falou praticamente tudo. Quais sejam os cuidados que a gente deve ter para alugar uma casa ou um apartamento, que seja. E o segundo é o seguinte, doutor Taizer, eu quero lhe perguntar se as pessoas que vão fazer um aluguel temporário devem fazer também um contrato de aluguel. Exato, Machado. É imprescindível, ainda que seja feito um contrato simples, que seja feito um contrato de alocação, para se estabelecer nesse contrato de alocação, as obrigações de cada parte, as multas por descumprimento, os dias e horários de entrada e saída do imóvel, o que é permitido, o que não é permitido, o valor, formas de pagamento, e principalmente, Machado, nesse contrato, em anexo a esse contrato, de preferência no próprio corpo do contrato, com uma página inclusa naquele contrato, detalhadamente um checklist de tudo o que existe no imóvel. E quando eu digo tudo, a gente vai desde os talheres até os ar-condicionados, ventiladores, utensílios domésticos, enfim, tudo detalhado. E detalhado de forma específica, não detalhado de forma genérica, tipo, um colchão, box, casal, 10 taças de vinho. Não. Se estiver somente assim, o inquilino, tome a precaução de, no momento que fizer o checklist, quando for acessar esse imóvel, vai fazer a conferência de todos os itens que estão, que constam no contrato, e aí vai olhar. Se está só 10 taças de vinho, faz observação. Taças de vinho, material, vidro. Olha o colchão. Acontece muito de colchões de praia ficarem molhados e mofarem. Então, quando tu recebe a casa, ela normalmente já está, o colchão está tapado. Então, tu vai lá e olha aquele colchão, por exemplo, se está em boas condições, se não estiver, faz uma observação do lado. Se os chuveiros estão funcionando, enfim, tudo. Por quê? Porque tu evita problema na saída. É muito comum, tu está lá tomando um vinho, um choppizinho, quebra uma taça, daí, no final, tu avisa o locador, em toda boa fé, diz, olha, quebramos uma taça, qual é o custo? 20, 30 reais? Ele vai dizer, não, custa 100 reais, porque essa taça era de cristal. E aí, fica o dito. Pelo não dito, então, esse é o importante do contrato. O contrato deve constar tudo para que não hajam reclamações posteriores. Hugo, se, uma pessoa for alugar uma casa, por exemplo, para o doutor Marcelo, e deixar lá, por exemplo, 10 garrafas de vinho, como os vinhos que o doutor Marcelo toma são muito caros, deve ser especificado o preço de cada garrafa ali no contrato, porque senão, depois, ele toma 5 garrafas daquelas por dia, ou, quer dizer, durante a temporada, e daí, o que vai acontecer? Bom, nesse caso, a gente vai ter pelo menos um bônus, né? Pelo valor do vinho, a quantidade do vinho, dá para garantir as próximas férias, né? Pois é. Bom, eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Quando a gente aluga uma casa, ou um apartamento, aluga uma casa na praia, além de todas essas especificações, o senhor disse, a pessoa deve, ou eu, por exemplo, eu quero alugar uma casa na praia, eu devo pagar todo o aluguel, ou devo pagar apenas uma parte do aluguel, e, no fim do contrato, daquele, da temporada, eu pago a outra parte. Como é que funciona isso, doutor Taiziano? Bom, como eu disse lá no começo, aluguéis e temporadas, eles são contratos de locações atípicos, né? Eles forgem do costumeiro. O contrato de locação normal não permite pagamento antecipado. O contrato de temporada, ele permite o pagamento antecipado do aluguel. Então, a regra é, normalmente, não é a regra, o costume, a forma de pagamento pode ser ajustada entre as partes, mas o costume dos aluguéis e temporadas é que se exija o pagamento, normalmente, 50% na reserva e 50% no check-in, ali na entrada do imóvel. Com imobiliárias e corretores, sites de busca, como o Airbnb, esses, é muito difícil de fugir dessa lógica, né? De fazer o pagamento antecipado. Mas, eu sugiro, quando o contrato de locação for feito com um proprietário particular, que seja feito um parcelamento desse pagamento. mediante 30% na reserva, né? Hoje, eu estou reservando as minhas férias de fevereiro, então, eu vou te dar 30%. Quando eu chegar no imóvel, eu te dou mais 40%. E, ao final, eu te dou o restante. Por quê? Porque o proprietário, ele é sozinho, né? Ele é só uma pessoa para ser acionado, às vezes, não tem bens, não tem patrimônio, qualquer problema que você tenha que precisa acionar alguém, a sua ação, ela é mais frágil. Então, é de bom senso e para todos que o pagamento seja feito lá no final. Qualquer abatimento já tem o pagamento retido. Mas, por outro lado, precisamos notar e observar os direitos do locador que dispõe do seu imóvel para que outras pessoas vão lá curtir, usufruir e também deixa de usufruir o seu imóvel para colocar em locação e receber uma renda extra por isso. então, ele não pode cair o risco de chegar lá no final da locação, do período, digamos, de 10 dias, o inquilino dele ali de temporada diz, poxa, me perdi, gastei todo o meu dinheiro, estourei os cartões, me empolguei nas férias, não tenho dinheiro para te pagar o restante, vou te pagar quando eu receber. Então, ele fica mal. O que se faz? Se dá uma calção. Nesses casos, é justo que o inquilino exige uma calção para se precaver, para garantir que vai receber todo o valor no final da locação. Doutor Tazir, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e nós hoje estamos tratando de direito imobiliário. É um programa temático e eu estou conversando aqui com o doutor Taizir Eruindi. Gostaria de dizer para vocês, acrescentar aí na nossa tela, os endereços para que vocês mandem as perguntas, já que esse é um programa de perguntas e respostas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Ambos estão aí na tela para que vocês não percam os endereços jamais. se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica, vai lá no site da TVE e clica em TVE ao vivo e assiste o programa em qualquer lugar. Doutor Taizir Eruindi, nós vamos continuar falando em aluguéis temporários, nós estamos em janeiro e já tem muita gente que já alugou imóvel ou que vai alugar. E eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta para o senhor, doutor Taizir. Os imóveis que ficam para alugar na praia, eles ficam fechados normalmente por muito tempo. Eletrodomésticos mais velhos e que ficam parados durante muitos meses podem estragar durante a alocação. O senhor já falou nisso aqui, mas eu vou lhe perguntar de novo. Existe como descobrir a situação desses equipamentos e evitar pagar caso eles estraguem? Existe essa possibilidade, doutor Taizir? Existe a possibilidade de fazer uma análise técnica, mas não seria o caso no contrato de locação, porque eu acho que nenhuma das partes tem esse conhecimento técnico. Mas aí eu volto lá da importância do checklist detalhado. em relação à situação de cada coisa, às condições de cada coisa. Porque, exatamente, tu chega lá e tu tens uma batedeira que já está há muito tempo. Eu sei que é chato, porque tu está empolgado, está chegando para as férias, tu quer curtir de uma vez, está tudo certo, o locador é gente boa, e aí tu foi lá e assinou, está ali que tem uma batedeira, ok, só que a batedeira está em péssimo estado, o forno micro-ondas, o forno elétrico, que tem aquelas estruturas metálicas, está todo enferrujado, provavelmente a fiação também. O micro-ondas, que ele trabalha com irradiação e que a circulação, o aquecimento, ele circula, então ele é muito fácil de estragar com sujeira ou amaresia. Então, o que se faz? Não é justo que tu pague por um equipamento que estrague nessas condições, mas para que tu justifique que tu não vai pagar porque era um equipamento velho, no momento do checklist, tu vai pôr um micro-ondas, por exemplo, um micro-ondas ou um forno elétrico em más condições, aparentemente bem usado, coisas assim, porque tu só vai ser responsabilizado pelo pagamento se tu tira daqui o local e botar numa outra tomada e acabar queimando, aí é indiscutível que tu é responsável pelo pagamento. Agora, não é justo que tu alugue uma casa por 20 dias, por 10 dias, um micro-ondas que dura 10 anos estrague em uma semana e aí tu seja culpado por isso. Não tem como, é desproporcional essa responsabilidade. Então, mas a importância é de se colocar especificamente a condição de cada item que está na casa. Eu queria saber uma coisa também, doutor, e eu tenho a impressão que muita gente que vai alugar casa na praia ou em alguma outra cidade, gostaria de saber também, se alugar um apartamento ou uma casa em algum condomínio fechado, a pessoa que alugar esse apartamento ou essa casa nesse condomínio fechado pode usar toda a infraestrutura de uso comum do local ou não? Em regra, sim, porque a pessoa em que pede ser um alugar de temporada, naquela temporada que tu está alugando, tu vai agir como se dono fosse, tu tem a posse do imóvel como se dono fosse, tu é morador daquele local por 10 dias, então, tu tem direito a usufruir de todas as áreas comuns, de toda a estrutura do condomínio, como qualquer outro morador. proprietário, inquilino normal e inquilino de temporada, todos usufruem das mesmas vantagens e benefícios daquele condomínio. Porém, essa questão de aluguéis de casas e condomínios, ela é extremamente polêmica, gera muita discussão judicial, condomínios entrando com ações para impedir que o proprietário elugue, algumas são sentenças procedentes, outras são improcedentes, os tribunais reformam, e aí o que acontece? Se estabeleceu o seguinte, quando a convenção do condomínio por unanimidade, ou seja, todos os moradores estabelecem proibições, elas são válidas. Então, o proprietário da unidade, quando alugar, já deve dizer que no condomínio a convenção por unanimidade estabelece que não pode usar as áreas comuns e esse inquilino de temporada só vai acessar o imóvel e sair do imóvel. O que fazer para não cair num golpe ou numa ilusão de que o locador oferece toda aquela estrutura e chega lá e não pode usar, o inquilino não pode usar. Faz o seguinte, tu sabe qual é o condomínio que tu está alugando, entra em contato com a administradora ou com o síndico e pergunta se o inquilino de temporada tem direito a usufruir das áreas comuns. Aí o síndico vai dizer, olha, de acordo com a nossa convenção, não pode ou pode. E aí tu fica seguro, porque senão tu vai correr o risco de chegar lá e só poder acessar o condomínio para entrar e sair. Mas daí é muita coisa, a pessoa chegar e acordar de manhã, domingo, com aquele baita daquele sol, abrir a janela, ver uma churrasquinha enorme lá, todo mundo fazendo churrasco e a pessoa não pode fazer o churrasquinho dela lá, aí também, aí já é demais, não é, doutor? É. Verdade, verdade. Pois é. O bom é a gente ir para a praia e fazer todas as coisas que tem vontade de fazer. Está em férias mesmo, né? Agora eu vou lhe perguntar uma outra coisa, doutor. De quem é a obrigação da manutenção da casa? Eu digo, por exemplo, as pessoas vão lá e querem pregar uns pregos na parede lá para pendurar opa, para fazer não sei o quê, para colocar uns quadros, para efeitar a casa. de quem é a obrigação de cuidar dessa manutenção, aí, doutor? Bom, já vamos começar aqui pregar nem pensar, né? Enquilhante de temporada não faz isso. Enquilhante de temporada escolhe a casa nas condições que ela está e assim se mantém na casa. Se achar que é pouco varal, estica uma cordinha entre uma árvore e outra. Se for apartamento, entra aqueles varais de chão, mas não prega nada. Porque tu não pode, tu está lá provisoriamente e temporariamente, é aluguel de temporada. Vai receber a casa e vai manter ela nas mesmas condições para devolver. Agora, outras manutenções que daí sim, também, por ser um contrato de temporada, há responsabilidades que normalmente são do inquilino de manutenção comum pelo uso das coisas que não são direcionadas para o inquilino de temporada. Como, por exemplo, tu está lá dois, três dias, acabou o gás. tu não gastou um botijão de gás em três dias. Esse botijão de gás vai ser custeado com exclusividade pelo dono do imóvel, que está recebendo as locações ali para manter aquele funcionamento daquele botijão de gás. A piscina, a manutenção da piscina. Eu estou alugando dez dias, essa casa está sendo alugada o verano inteiro. Não é justo que tu tenha que fazer a manutenção de alguma coisa que estrague. Então, também é o proprietário do imóvel que vai fazer essa manutenção. E outras coisas, como lâmpadas queimadas, tudo isso está incluído na locação e quem deve fazer é o dono do imóvel. Diferente de quando tu está alugando uma casa por um período normal, aí queimou uma lâmpada, tu que troca. Agora, quando é um inquilino de temporada, queima a lâmpada, liga para a imobiliária, liga para o proprietário, diz, olha, queimou a lâmpada, precisa que troque. Ele vai lá ou ele vai mandar alguém trocar. A manutenção, até mesmo a manutenção rotineira, ela é do proprietário. A única coisa que o inquilino faz é manter o imóvel nas mesmas condições e manter a limpeza, a urbanidade, a higiene do local. Mas manutenção é toda exclusivamente com o proprietário. Salvo a estipulação contrária prevista no contrato de locação, mas isso normalmente a única coisa que se impõe para o locatário de temporada é o pagamento de água, luz e gás quando encanado e aí é feita a medição de consumo na entrada e saída. Mas ainda assim é previsto em contrato, porque se não, em regra, está tudo incluído no contrato de locação por temporada. Bom, juro que não é pegadinha, doutor, mas a grama cresce uma barbaridade quando chega o verão. A grama chega, a gente chega a cortar a grama de semana a semana ou de 15 em 15 dias. Se a pessoa alugar um apartamento ou uma casa com um gramado muito grande por dois meses, por exemplo, aí tem que cortar a grama, senão vai ficar intransitável aquilo ali. De quem é essa obrigação? Do proprietário ou do inquilino? Do proprietário. Não, não é do inquilino, é do proprietário. O proprietário é que mantém esse tipo de manutenção, não é o inquilino. O inquilino, se quiser cortar a grama, o proprietário provavelmente não vai ser oposto, mas a responsabilidade, a obrigação de manter aquela grama parada é do proprietário do imóvel. Doutor Taizino. O inquilino está tirando férias, não vai ir lá para a praia para cortar a grama. está certo. Doutor Taizino, vou lhe fazer a última pergunta do programa, porque esse é um programa temático e o senhor tem dois minutos para responder essa pergunta. Se eu alocar uma casa, eu posso barrar o locador, pode barrar a entrada de pessoas extras na casa ou não? Pode, Machado, pode sim. Mas só fazendo um parênteses desse pode, pode se essas pessoas extras, essas pessoas adicionais que vieram ali vão ficar veraneando junto. Então, o locador pode sim dizer que não concorda com aquela entrada e também pode cobrar taxa extra e se não for pago ele pode pedir que se desocupem a casa porque isso é uma infração contratual. Indiscutivelmente gera um custo maior e um gasto maior com a locação. Agora, obviamente, se for uma visita ou que foi lá fez um churrasquinho e tomou um chope e não quer se deslocar para outra praia vai dormir uma noite e daqui a pouco se conversa por um extra ali em relação à luz mas aí não chega a ser uma estadia. Agora, os que forem para ficar se combina que são cinco pessoas e aí resolve levar dez para ter uma economia e dividir as despesas sem autorização do locador ele pode sim impedir o acesso dessas cinco pessoas e pedir que desocupem o imóvel. doutor Tadine de Linde tive um prazer muito grande de conversar com o senhor e só me resta lhe desejar boas férias também porque afinal de contas estamos em pleno período de férias muito obrigado pela sua participação aqui e pelas suas explicações sobre aluguéis temporários você sempre viu doutor Tadine e boas férias e cuidado no lugar da sua casa pode deixar vou cuidar sim muito obrigado bom 2022 para todos nós seja um ano de muito sucesso lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui às seis horas da tarde para tratar de mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá e até lá